de coração. Então, só retomando, então assim, eu sou escritor, então muitas vezes eu tenho uma lacuna, né, pra preencher no livro, eu tenho que concluir um capítulo e eu durmo pensando naquilo, eu falo, pô, como é que eu vou terminar esse capítulo? E eu acordo com a ideia, é como se meu cérebro à noite trabalhasse, eu juntasse os pontos, de repente eu acordo, pô, já sei como, e aí eu escrevo, né, então assim, eu creio, né, que quando eu estou dormindo, né, o meu inconsciente ele tá mais ativo e o meu consciente está dormente, então aí eu ativo uma capacidade de memória maior e eu acabo tendo acesso a informações que antes eu não tinha, porque o nosso cérebro capta tudo, né, você vê tudo, só que você não registra tudo, porque a gente não consegue agrupar todas as informações, mas elas ficam no banco de memória inconsciente, então eu acredito que às vezes a gente acessa esse banco de memória e traz algumas respostas pra gente também. Aí eu entendo exatamente o seguinte, tá? O que é o inconsciente, na verdade? O inconsciente é assim, eu acho que forma opinião sobre algumas coisas. Sim. Por exemplo, você tem uma visão do Igor, eu tenho outra. Por quê? Porque você viu ele fazendo tais programas e tais formas, eu vi, eu fiz outra outra. O cara que trabalha ali, né, que faz os drinks, ele tem outra ainda, porque ele passa o dia inteiro com ele. Sim. Então eu acho que o inconsciente, ele vai formando essas opiniões e vai formando esses pontos de vista diferentes. Sim. Então, por exemplo, por isso que você tem uma visão, por exemplo, de uma marca de carro específica, eu tenho outra, porque você teve uma experiência com essa marca de carro, eu tenho outra. Sim, claro. Então cada um, aquele que, tipo, teve uma experiência péssima, acha horrível. Tanto que tem gente que acha horrível coisas que são boas e vice-versa. Porque é muito relativo. Eu acho que aí está o inconsciente. Essa questão, por exemplo, que você disse, que quando você dorme, você acorda já bem definido, eu entendo exatamente o seguinte. Isso pela literatura de André Luiz, de Chico Xavier. Tá. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo e vivencia experiências no mundo extrafísico. Porque o mundo real, o que eu convido vocês a fazer é uma seguinte reflexão. O mundo real é o mundo espiritual. O mundo daqui é uma cópia meio mal feita, né? O mundo das ideias... Meio Platão. Exato. É o que Platão fala. É o mundo espiritual. O mundo das ideias é o mundo espiritual. Onde lá realmente existe as coisas mais vívidas, mais reais. Inclusive, tem um pedaço no livro de Chico Xavier, que o pintor, que eles chegam lá e veem uma pintura famosa na Terra, não lembro qual que é. Aí eles falam, caraca, essa pintura é cópia daquela que está na Terra, né? O espírito fala, não, é o contrário, né? A que está na Terra é cópia da daqui. O cara estava desdobrado... Sim, a Terra é um espelho do céu, né? Olhou e falou, nossa, mas que pintura bonita. Foi lá, acordou e fez isso. Então, por exemplo, tem aquela Archeane, já viu aquela pintora? Sim, sim, ela pintou até o Príncipe da Paz, né? Isso, pintou Jesus. Sim, pintou Jesus. Ela falava o quê? Que ela sonhava com isso, ou então ela acordava com essas imagens na cabeça. Isso é porque durante o sono dela, ela às vezes viajou, viu planetas, viu anjos, viu Jesus, que segundo o relato dela, bateu na porta dela Jesus e pousou para ela pintar. Então, foi o próprio carpinteiro, né? Ela fala isso. Então, assim, o que eu acredito que aconteça é o seguinte, você dorme, sai do seu corpo espiritualmente falando, conversa com seus amigos, reflete sobre, espirituais, reflete sobre os pontos do livro, não sei o quê, você acorda com aquele conteúdo, entendeu? Mais vívido para você e mais preparado. Tanto que muita gente, muitas pessoas falam, pô, você dorme que os problemas se solucionam. É, não é uma regra, mas de vez em quando acontece. É, não é uma regra, sim, é verdade. Mas muita gente atribui essa questão do inconsciente, mas eu entendo que quando você dorme, você tem acesso à sua consciência verdadeira. A sua consciência verdadeira, ela tem uma visão muito diferente do universo, porque ela é muito mais completa do que a consciência que você tem no corpo físico, entendeu? Então, quando você chega lá, você acessa as suas lembranças de outras vidas, você acessa o mundo verdadeiro, você acessa as suas conexões espirituais, você acessa... Porque, assim, o mundo espiritual, ele é muito mais vívido e muito mais real do que o mundo material. Tanto que se você pegar um livro lá, Nosso Lar, de Chico Xavier e André Luiz, o cara está falando em 1942, o cara está falando de televisão de LED. Ele foi para o umbral, né? De celular. Existe isso, o negócio do umbral, existe? Exato, existe, a gente pode falar sobre isso. O cara fala de TV de LED, mano, e de celular. Naquela época, não existia televisão. Os caras, logo depois, começaram a criar umas televisões gigantes de tubo, que era a metade dessa mesa. E o Chico Xavier, que era um cara que estudou até a quarta série, morava no interior, lá de Minas, escrevendo no livro de TV de LED. Ele descreve a TV de LED. Claro que ele não falou da... TV de LED. É, é, tal marca. Ou seja, nós somos aqui uma cópia, meia boca, do mundo real, que é o mundo espiritual. Entendeu? Então, a proposta que eu digo a vocês é a seguinte, a vida real, ela não está aqui. Ela está realmente no mundo espiritual. A gente tem experimentos na vida física, na vida material, a fim de evoluir mais a nossa alma em intelectualidade, moralidade, etc. Só que aí, quando chega aqui, as coisas do mundo físico começam a nos distrair. Então, as pessoas começam a se perder os seus propósitos. E muitas se perdem mesmo. Como eu, antes de conhecer o Espiritismo, era um cara que saia todos os dias, só pensava me encher a cara, eu só pensava em pegar a mulher, eu só fazia isso. Tanto que eu nem ligava, nem acreditava em espírito, nem ligava pra mim, nem me preocupava com isso. Entendeu? Então, quando você está entorpecido por essa vida material, você não enxerga essas coisas. Sim. E existem várias manifestações religiosas, espirituais, como o Daniel tem um tipo de manifestação, tem outra. Ele entende a Deus como de uma forma, eu entendo talvez parecido, mas um pouco de outra forma. Mas eu vejo que ele está no caminho certo, mesmo na mesma forma que eu acho que o culto também esteja. Exato. E aí cada um tem essa visão, entendeu? De religiosidade. E eu creio também que tem gente que nem acredita em Deus, mas também pode estar mais ou menos no caminho certo. Embora eu acho que não acreditar em Deus é meio difícil. Mas assim, está cheio de ateu que é melhor do que muitos espíritos.